O cumprimento das regras eleitorais é fiscalizado pelos partidos políticos e pelo Ministério Público Eleitoral. O cidadão também pode exercer um papel de fiscal observando as principais irregularidades que são cometidas pelos candidatos e pelos partidos. A contratação de artistas para realizar showmícios, por exemplo, está proibida. O eleitor também deve ficar atento aos candidatos que pagam despesas de campanha em dinheiro vivo e sem recibo. Quem ocupa cargo público não pode condicionar a prestação de serviços como consultas médicas ao voto em determinado candidato. Também é proibido o uso de prédios e veículos públicos em atividades de campanha. Os cavaletes com propaganda de candidatos não podem atrapalhar a circulação nem ser colocados em locais de uso comum, como pontos de ônibus. E só podem ficar na rua entre 6 da manhã e 10 da noite. E oferecer qualquer vantagem ao eleitor, como dinheiro, cestas básicas, promessas de emprego, é compra de voto, que é um crime eleitoral. As irregularidades podem ser denunciadas ao Ministério Público Eleitoral Regional do seu Estado. Eleições justas e limpas preservam o direito de escolha de cada um e o respeito à vontade da maioria.